Eu mudei as cenas no stream, e o stream foi abaixo? Ok, pronto. Já não digo nada Amazon, desculpa. O que está a acontecer aqui? É, não sei. Caguei. Toma-te. Agora está a demorar outra vez, ou não está a capturar, ou o que mais. Então... O que caralho é? É, não sei. O que é que eu vou fazer? O que... O que é que eu vou fazer? Agora já está. O que é que eu vou fazer? Obrigado. Ai, santa paciência que eu preciso ter, meu. Tá bem. Peguei. ... Esta merda está toda fudida, meu. Oh, que caralho. É que é impressionante isto estar assim há quase um mês, meu. E ninguém resolve, ninguém se preocupa, ninguém nada, ok? Ok. Tá bem, então. Tchau. 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 O que é este sitio? O que é este sitio? O que é? O que é? O que é? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu não ouvi. Um sítio para colocar isto. Já que é isto aqui. Está partido. Ok. Mas ainda vai faltar alguma coisa. Mas como é que? Aquela coisinha que estava ali não era para absolutamente nada. Era só para eu saber que havia. Como é que eu vou trazer isto aqui? Estava difícil. Sei que isto não era para nada. Mas afinal... Tem um propósito. Bom. Ok. Consegui fazer tudo. Consegui fazer tudo. Não sei o que. 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 Ai, 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 ai Ai, 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 ai Passou. 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 Ah. Ah. Ok. Apareceram só mais uns para levar nas trombas. Oh. What the fuck? Ok. Ok, mozão. Depois para a caminha. Espera aí. Tchau. Tchau. Ech, só lhe botete. Bora lá então. Bem, não deixe-me em suspense, Essir. Aqui, eu tenho algo para você. Você... O que é... Não pode ser. Como você... Como eu disse, eu estou com certeza. Sim, e o Krakar, o Krakar, você viu ele? Sim. Sim. I found Kraka. He, uh, has chosen his own path. Ha ha ha! You speak as though he told you himself. What? Out with it? Kraka is a Jotun. He sought to bring you this treasure as thanks for saving his life. A Jotun? A shapeshifter? He understood my every word. The things I confided. He said he burdened you enough. Well, that wasn't his choice to make. He... he should have... That bracer of yours, that's how you got up there. What of it? I can enhance it, should you wish, as thanks. Enhance it how? Meet me at my forge and I'll show you how. Of course, same could be said for any smith worth his or her salt. And these rocks in the sky? If you find any more treasures on them, bring them to me and I'll see what I can do. Very well. I'll meet you at the shelter. Maybe two grandkids have you on? No. Sir? I'll see you all by going now. The shelter. This, sir. It doesn't sell... It's famous for the shelter. And here hebben you all on this table. But I have to still do not know. And here... and here... The shelter... The shelter. The shelter. Vamos lá. Stretch your wings, Sunan. I must be careful now. Oh, no. I must be careful now. Let's hit the bastard! I must be careful now. 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 Let's get out of here! I must be careful now. 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 O que você está fazendo aqui? Eu sei que você está hurtado. Espírito-se trope. Então, nós nos encontramos novamente. Como eu disse antes, encontrar mais de esses embers que eu, ou alguns outros, Spiff, podem usá-los para fazer algo especial. Você parece mal à paz com sua kinfolk, aqui. Más-fimídos, carregando e cantando e cantando, enquanto o mundo cai para a ruínas de nós. Eu fiz armas para os guerreiros, não para os guiados. Em grandes dias, nós fomos poderosos, fazendo em ingenuidade o que nós não tínhamos em stature, Mas nós amamos muito bem os coisas que fizemos, e nos olhamos nos olhos em frente. Quando o inimigo chegou, todos os caminhos e asfixos não importava nada. Porque a força do coração para wieldá-los foi perdida. E a força do coração. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 This must be the place. This must be the place. Those bells were here. We can still smell their stench in the air. Now where shall I point this one? This may have to match one of the doors. That did something. Power at any cost. Let's go. The sun. Now we're getting somewhere. Strange place. Reeks of death. I wonder what secrets I will uncover here. Only most spells leave ashen footprints like these. One set larger than the rest. Siegren and Hallstein. Whoever did this. I will see that there is a price to pay. The wounds in their chests. Identical and cauterized. I've seen nothing like it. It's... unnatural. Whoever was here made it a point to occupy this space. More elven symbols. Whatever was in this wall sat undisturbed for many ages. Until now. Drag marks. And blood was shed. But only a small amount. Were the victims still alive. Asa sought to enter this vault and unlock its secrets. But before she could do so. Someone beat her to it. That being. Had a group of musbels here. Siegren and Hallstein were likely prisoners among them. Injured. But very much alive. The dwarves were taken to the center of this chamber. Where it appears that some sort of ritual was prepared. The orchestrator came for the ancient elven object built into the wall. Possibly even used it in the ritual. As that would lead to the dwarves' deaths. The musbels then left. Taking the object with them. But the purpose of this ritual of theirs remains a mystery to me. That sigil. I think I glimpsed it before in A3 while I searched for Balder. Perhaps we'll find some answers there. With a seminar here. Again one episode of Queerleved County. One episode of Mighty Molly. And one episode of Mighty Chewımı. Is there a night where teleportion ofGo. It's a night wherebaarON can be Ferrelevaus. There. And one episode bodies Of course we've examined it. Some is supposed to be 1,32. And one episode of a focus. Os tempos... eles devem ter me seguido. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Me a hand over here! Come here a moment! Come here a moment! Come here a moment! Give me a hand at this! O que é isso? 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 É isso? E aí 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 E aí